Bom dia, boa tarde, boa noite galera, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Estamos na Ruta 9, Uruguai, chegando por Cidade de Rocha, aqui no Uruguai Vem comigo e acompanhe mais uma viagem do canal Jardim 566 E é isso aí galera, estamos aí então na Ruta 9 Destino aí Brasil, vamos para a fronteira Chuí, vamos lá fazer a doana e tudo mais E já convido vocês no próximo vídeo, acompanhar todo o processo ali de passagem do Brasil por Uruguai Vamos mostrar um pouquinho da doana, como é que funciona Gostaria que vocês acompanhassem o próximo vídeo, beleza? Então agora já no próximo vídeo a gente vai mostrar isso aí Então vamos passar aqui na Cidade de Rocha Cidade aí da galera aí que faz filmagens É galera, aqui mora o Gabriel Gabriel aí, se eu não me engano deve ter uns 13, 14 anos O Gabriel é flogueiro Alguns vídeos que vocês já viram aí no nosso canal Alguns vídeos do nosso caminhão Foram feitos pelo Gabriel O Gabriel faz as imagens e manda pra gente Então geralmente aqueles vídeos que você vê Teve um vídeo aí que eu fiz há um tempo O primeiro vídeo da Transportes Grau lá com a galera Que aparece as fotos E no meio aparece uns videozinhos O começo do vídeo Foi o Gabriel que fez aqueles vídeos E nos enviou pra Pra gente fazer a montagem Então aí já agradecendo o Gabriel aí Mandando um grande abraço pro Gabriel de Rocha O Flogueiro Flogueiro de Rocha aí Sempre fazendo vídeo da galera do GFS Do Grupo Fronteira Sul Aqui que roda muito a galera do GFS Então O Gabriel é o cara aí que Que faz essas filmagens Então galera Rocha aqui Rocha aqui A esquerda aqui Né Aqui tem um posto Ancap A gente já De vez em quando Pernoita por aqui Dependendo do horário que eu sair Lá do Chuí lá Ou tá vindo né Que é um lugar que a gente dorme Geralmente o Gabrielzinho Faz vídeo aqui nessa esquina Aqui Nesse trevinho aí Ou aqui Ou ali do lado do posto Ali Geralmente ele tá fazendo vídeos por aqui Sempre tá Ele é a bike dele Tem uma bike Toda estilosa Rebaixada Ele fica por aqui Fazendo os vídeos dele galera Mandando um abraço Pro Christopher Lá de Artigas Christopher Também faz parte Do GFS Um abraço Pro Pablo Pablo lá Do frigorífico BPU Eles dão nota mil lá Sempre nos atende Ele que prepara as notas fiscais Pra gente Seguir viagem Preparar toda a documentação E mais um vídeo no Uruguai Galera Um dia belíssimo Nublado Mais belo E estamos aí Semáforo fechado Semáforo fechado Mandar um abraço pra todos os uruguais A galera de rocha Já sinta-se Representada Já sinta-se representada E se tiver mais inscritos aí do canal De rocha Deixe seu comentário Já comente aí Diga que você é de rocha também Que aí de repente Num próximo vídeo A gente já comenta também Beleza galera? Pra direita ali Centro Udelar Universitário Udelar E a esquerda Aqui fazendo a rotatória esquerda Sentido rocha Pra direita Lapa Loma Praia de La Paloma Famosa aí também Praia Uruguaia Então aqui pra direita Aqui se a gente seguir na direita Vai pra La Paloma galera Esquerda ali Rocha E aí nós vamos seguir aqui na mesma Chuí Aí vem La Curunija Pra frente aí Deixa eu ver outro lugar La Curunija Temos Pra frente também É A Barra do Chuí Tu me deu um branco aqui galera Agora Eu ia falar outros dois A Castijo Castijo Agora vi a placa aqui Não tem como errar né Então Então Agora olhando a placa Eu lembrei É Castijo La Curunija É A Fernanda disse que é a idade aqui Já perdi cabelo meu Estou chegando na idade A Barba tá branca É Então pra frente aí Tem La Curunija De novo É Castijo Temos Barra do Chuí Barra Uruguaia né E Onde estamos Temos também Santa Tereza Ali onde tem o Forte Santa Tereza Um lugar belíssimo O dia que vocês quiserem Conhecer um lugar bonito no Uruguai Estiver entrando pra cá Um lugar histórico Um parque histórico Vamos dizer assim Venha Pra Fortaleza Conhecido como Fortaleza Forte de Santa Tereza Lá tem uma reserva ecológica ali Várias praias Piscina natural De pedra Tem o Forte Que é belíssimo Fazer umas imagens Agora nas férias galera É Eu ia tirar férias em novembro Agora foi modificado Acho que vou tirar em dezembro Não sei ainda o certo Como é que vai ficar A princípio é dezembro Não vai ser mais novembro Mas Nós vamos fazer vídeo lá Se Deus quiser E Deus vai querer Tenho certeza que sim Ele vai nos abençoar Nós vamos fazer vídeos Vamos mostrar pra vocês As belezas do Uruguai De um outro lado Não esse lado do caminhão Que a gente só anda na rodovia E tudo mais Mas nós vamos pegar o carro Nós vamos entrar dentro do Forte de Santa Tereza Nós vamos entrar no Parque de Santa Tereza Lá Lugares belíssimos Vocês vão se apaixonar por esses lugares Beleza? E já no próximo vídeo Aqui o frigorífico Capaião Capaião É Já no próximo vídeo Eu vou mostrar Todo o processo De passada do Brasil Para o Uruguai Vou tentar filmar tudo ali galera Beleza? Espero que dê tudo certo Acho que dessa vez vai dar certo Mais uma rodovia bela Olha aí ó Ele é simples Mas rodovia boa de andar Muito top Mandando um abraço especial Mais uma vez Para o J. Xavier Vídeos J. Xavier Já sempre comentei sobre o J. Xavier J. Xavier está sempre lá galera Fazendo vídeos no Rio Grande Na cidade de Rio Grande Ali no Porto Na Praia do Cassino Mostrando as belezas Da cidade de Rio Grande Então dá uma passadinha lá Procure lá o canal dele Deixa o seu like Inscreva-se no canal do camarada Lá que ele é nota mil Vai conhecer as histórias De Rio Grande Danilo Gumiero Cristian Araújo Tiago Falcão Essa galera toda aí Um grande abraço aí Então estamos de Castillo 54 quilômetros E Punta del Diablo 92 Ah sim galera Não poderia esquecer Se você for visitar Forte Santa Tereza O parque ali de Santa Tereza Reserva Ecológica Não pode deixar de visitar Ao lado Punta del Diablo Punta del Diablo Punta del Diablo é uma praia Nessa praia tem alguns Museus ali De peixes e Enfim Animais Marítimos Vamos dizer assim E lá também galera É um lugar belíssimo Vários Vários quiosques Na beira da praia Tem uma Tem a praia E do lado tem Umas pedras Onde bate o mar ali Onde bate as ondas É lindo demais Tem Tem tipo num Como é que eu vou dizer Tipo um camelôzinho assim Vende só Esses Esses Colares É Pulseiras Tudo com produtos da praia Sabe Com Conchas Essas coisas Então Lindo Lindo demais Você não pode deixar de visitar Punta del Diablo No Uruguai Se você vier fazer uma viagem pra cá Punta del Diablo é um lugar que você não pode deixar de visitar também Então aí tô Passando algumas dicas do Uruguai Alguns lugares que eu sou apaixonado Tem outro lugar Em vez de Você vindo do Brasil Sentir do Uruguai Forte de Santa Tereza fica pro lado esquerdo Lado do mar né E Do lado direito Tem um Um lugar chamado Chamado Laguna Negra Laguna Negra é um É um Um lago Vamos dizer assim Uma Uma lagoa Só que a água é preta 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 Eu não sei o motivo Não vou saber dizer Se tiver alguém que sabe Já pode deixar nos comentários aí abaixo Mas eu não sei dizer porque que as águas São São pretas Mas é um lugar belíssimo Pra você fazer um Pra você fazer um piquenique Um acampamento Lugar lindo demais Também tem uma parte de pedra lá Lindo, lindo Ah, a Fernanda fez um Vou dizer Eu vou comentar aqui Vocês não viram Vocês não Vocês viram que eu fiquei É Mudo aqui né Mas a Fernanda pegou e colocou Eu tava falando do museu A Fernanda colocou aqui Animais marítimos E não marítimos Marítimos É lá no museu De Marinhos Marinhos Marítimos não É marinhos Lá no Puta dele diablo Beleza Então Uma pequena correção É uma correção Que ela fez pra mim O carro Aqui no Uruguai galera Vocês tão vendo aqui ó Eles tem muito costume Como as rodovias tem Acostamento bom Eles tem bastante costume Andando devagar aí E puxar pro acostamento Não agradecer o amigo É Puxar pro acostamento ali Pra dar Pra dar a vez Pros caminhões passarem Não sei se seria certo né Porque ele tá no acostamento É perigoso Mas como aqui é um retão Aqui um Não tem Não tem muita curva Então dá pra ver O que tem bastante à frente Então Eles tem esse costume aqui Não vou dar um ponto 100% positivo Mas também não vou deixar De agradecer E dizer que é um ponto Positivo também né Eles quererem ajudar As pessoas Os caminhões Que tão passando Então Inclusive caminhões Fazem isso Aqui no Uruguai É normal Você ver acontecer isso Eu vou dizer Que isso acontece Muito sabe aonde Na BR-116 Indo pro Nordeste Indo pro Nordeste Indo pra Sentido Bahia ali A rodovia Rio Bahia Ali o pessoal Faz muito disso De jogar no acostamento Pra deixar os outros caminhões Ultrapassar É Eu acho Lá naquele trecho Que é um trecho Muito movimentado Eu acho muito perigoso Portanto Aqui no Uruguai Não é muito Movimentado né É bem Vocês tão vendo aí Geralmente é assim Final de tarde Talvez tem um movimentinho Um pouquinho maior De caminhão Esse aqui é o trecho Que libera as aduanas Então Às vezes tem Tem um Um pouquinho mais De De movimento Mas também não é tudo isso Né galera E aqui você consegue Visualizar lá na frente Se tem Pedestres Se bicicleta Enfim né Então Vamos dizer Vamos deixar no meio termo Uma parte boa E ao mesmo tempo Ruim né Mas voltando aí O assunto Mandando mais um abraço Claudinei Alex Lá de Jandira Grande Claudinei Alex Parceiraço Do nosso canal aí E mandar um abraço Pra toda a galera Do GFS Grupo Fronteira Sul Rádio Frequência 33 AM É isso aí galera O GFS aí Nosso parceiro do canal É Eles que estão sempre Divulgando o nosso canal Por onde eles postam Fotos Eventos E tudo mais Eles estão sempre comentando Sobre o nosso canal E Põe uma Ema Aqui do lado Pena não deu pra ver É uma Avestruz Na verdade né É uma Ema Avestruz Enfim É uma Avestruz E uma Ema Nós chamamos Avestruz Aqui Mas já me disseram Que é Ema O Avestruz Ele é maior Mas é Tudo da mesma coisa Tudo Tudo da mesma família E Então Agradecer aí O GFS Mandando um abraço Pra toda a galera Sem exceção Eu vou fazer um vídeo Galera Vamos ver se consigo fazer um vídeo Com todas as coisas Que eu tenho já do GFS Bandeira Camisetas Moletom Jaqueta Boné Eu tenho Eu não tenho nem Não tenho nenhum acessório Do GFS Que eu não tenha Tudo que foi feito Desde o começo Eu tenho tudo Então a gente foi Da primeira turma ali Quando iniciou aí A nova geração Do GFS Eu comecei junto Então eu nunca deixei De adquirir nenhum acessório Inclusive Camiseta Toda minha família tem Fernanda Minha mãe Meu padrasto Minha irmã Meus filhos Tudo tem camiseta Do GFS A galera toda E é isso aí galera Mais um vídeo pra vocês Espero que tenham gostado Vamos se despedindo Por aqui Espero que tenham curtido As belezas naturais Do Uruguai E é isso aí galera Deus abençoe a cada um Na sua casa No seu lar No seu trabalho Na sua boleia Um abraço a todos E fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri